Que logo aí, oh, que logo aí Ou baixa uma foto minha poética no mato Baixa... Ah! Ai, 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 ai Eu bato uma foto no sol Ai It's been a long day Ai, alegria dando boia pra chamar de meu Só se for boia, né amiga Não Maria Maria, tu não sabes Merda Tava no fluxo Aí você é novinha no grau Sabe o que ela quer? Eu quero um cheeseburger Você ainda seria minha amiga se eu fosse assim? Mas eu não sou sua amiga Nossa, sim, exatamente, né? Tá comendo banana Safadinha! Só uma fruta É isso mesmo, Cristina Com o ômega 3 Melhora a memória Concentração E o frete grátis Esqueci? Isso mesmo Ele me disse Vai! Ele me disse Volta! Eu disse NÃO! Oi, o que você tá fazendo? Nada Ah tá, tchau NÃO! Ai, ninguém me ajuda nessa casa Mãe, quem ajuda? Não, vai estudar Tá A gente ganhou uma peça de papai Com o acompanhante Vamos escolher uma de vocês Ai, nossa, meu cabelo fica muito ruim na praia e o vento Mas, amigo, teu cabelo sempre é assim? Com licença, eu vou pegar o microfone dela, sabe por quê? Porque eu não tenho paciência pra uma pessoa que tá começando Ela tá começando, eu sou mais agitada Ai, eu não gosto dessa tua música Troca, por favor Então, mas o que você quer comer? Ah, qualquer coisa Ah, qualquer coisa eu não tenho Ai, nossa, minha relação com lixo Acho que eu vou tirar, tipo, 6, 5, uns 4 No outro dia Ah, tirei 10 Mas, sério, diga aquelas pessoas que vem malícia em tudo Tipo, onde você tá acessado? Uma banana Oi Ai, meu nome é Jaqueline, eu já traço Já o quê? Já traço Não, dona meu qual? Jaqueline Ai, que susto Professora, você corrige uma prova errada Você colocou minha nota 4 Olha aí pelas minhas contas Eu tirei 10 Se quiser, pode arrumar Valeu, valeu Beijo, te amo, tchau Beijo, te amo É louça que a minha bandeira vai entrar Ai, Brasil E vem cá Você está com uma pita na boca pra fazer Para com essa merda Obrigada, vocês obrigada É Pois é Senta, senta no meu pé Ó Foi mal Senta, senta no meu pé De novo Vai Eu vou ter aquele sapato A gente não vai estar tendo Aquela blusa Não vamos ter também Aquela calça A gente vai estar tendo Vou estar tendo o quê aqui então? O que você quiser Eu não vou ter que ver Quando eu conheci você no marco No marco No marco No marco Não vou ter que ver 5, né, brava? Que burra. Que beijo. Vocês são uns putinhos, né? Só veram, meu? Vai pra escrever primeiro. Tem gente que escreve em segundo aqui. Posso, hein? Oi, senhoras e senhores. O que é? Eu sou tão grande, não é? Oi. Você é um cara de burro. Gente, se você tem um vibe, segue lá. Curta. É muito show. Sério, vai lá ver. Por favor. Não. Isso é como nós fazemos. Ai, pera, isso é merda, caralho. Você sabia que as maqui... Vem cá, tá... Tá doida. Ô, Luísa, vai ver como é que tá a água. Tá bom. Tá solgada. E aí, tia, cadê meu ovo de páscoa? Tá aqui na minha bolsa. Peraí, vou pegar. Aê, tia. Ai, que graça. Ai. Meu Deus, machucou. Não, tá tudo bem. Ai, que dor. Amiga, eu tô grávida. É, amiga, que legal. Suelen. Ai, quer ser que tá grávida. Ai, que porra. Ai, eu sou uma ridícula, eu te odeio. Cara, eu vou escutar tua língua pra falar de mim, sudíqua. Ah, até para. Ai, amiga, eu tô tão maceca. Ai, amiga, eu bebi água? Para, né? É, eu vi ontem no YouTube. Ai, vou testar. Ainda eu tô maceca. Come on, baby, it's dangerous. So dangerous. But I wanna do it again.